Tamo junto, uma boa tarde pra todos em primeiro lugar, uma boa noite também. Hoje vai ter o futebol lá, entendeu? Vou tentar gravar, fazer o possível de tudo pra gravar. Eu já tô com o vídeo, só falta ser editado lá. O Vitinho que vai editar, ele fez o vídeo lá do futebol que ele foi jogar. Acho que foi no sábado, no domingo. Ele já tá com o vídeo lá, só falta editar. Só que ele tá com um pouquinho de preguiça, entendeu? E tá tudo tranquilo. Pra vocês saberem. Então, eu tô vindo aqui falar que hoje tem o futebol. Sete horas, sete e meia, por aí assim que deve ser, entendeu? Aí, eu tô vindo aqui me informar e falar, tá vendo? E também muito obrigado a todos que se inscreveram aí no meu canal. Tô com 525 inscritos. Obrigado a todos. E muito obrigado pelo apoio de vocês também, que foi muito importante na minha vida, entendeu? Muito importante mesmo. E todos os meus inscritos lá que me acompanhou, que acreditou na minha história e acreditam em mim até hoje. Tô três dias sem fazer vídeo com o canal, mas é porque... É... Não é porque eu não tenho tempo, é porque o senhor não vai ficar comigo e fica com o Caio. O Caio pega à noite, dez horas da noite e só vai me entregar hoje à tarde. Ou quando eu venho aqui, pego mais cedo e levo, entendeu? E eu tô aí, é... À tarde eu trabalho aí de carteira assinada, até de biscate, mano. Pra mim, se for um biscate maneiro, que eu ganho uns tipo 150, tá tranquilo. E eu e o Patriquinha tá sempre junto, entendeu? Nós conversamos muito, nós falamos muito sobre várias coisas. É isso aí. E todo dia nós conversamos, sentamos, pô, o que tu acha, o que tu não acha, entendeu? E ele é uma pessoa muito maneira mesmo. É uma pessoa que hoje eu confio de olho fechado. É o Patrício. Patriquinha, show de bola. Vitinho também. Moleque, eu confio pra caralho. Tamo junto. Valeu, Bruno. Um grande abraço. Valeu pra todos aí. O Elton, geral, pros moleque que saem com a gente. Felipe, valeu. Um grande abraço, tamo junto. Mais uma vez aí, valeu. Muito obrigado por tudo.